As primeiras chuvas revelam uma situação perigosa para os motoristas. O acúmulo de sujeira e óleo na pista durante o período de seca deixou as rodovias mais escorregadias. E o que se vê é uma sucessão de derrapagens que provocou cinco saídas de pista em apenas 24 horas. Felizmente, ninguém se feriu gravemente, mas a chuva forte compromete a visão do motorista que precisa ser cauteloso. É assim que ficam alguns trechos do perímetro urbano da BR-153 entre Goiânia e Aparecida. Vários trechos da rodovia praticamente alagados. Por isso, é preciso tomar alguns cuidados na hora de dirigir, como reduzir a velocidade, acender os faróis, manter uma distância razoável do veículo que segue à frente e dos que transitam ao seu lado, nunca parar na pista e evitar estacionar no acostamento. O escaleta é para veículo em pane, para veículo quebrado, para veículo parado. Ele em movimento, ele vai confundir a cabeça daqueles que estão dirigindo. Uma revisão simples no veículo também pode evitar acidentes. Verifique o estado dos pneus. Cheque o limpador e o lavador do para-brisas. Observe se todas as luzes estão funcionando. Mantenha os pneus calibrados. Quando estão descalibrados, perdem a aderência e aumentam as chances de aquaplanagem. A questão dos pneus. Vários acidentes nós percebemos agora. Pneus em mau estado de conservação, problemas no sistema de iluminação, problemas no limpador de para-brisa. Essa situação vem preocupando a Polícia Rodoviária Federal, que emitiu um alerta para os motoristas, que redobrem a atenção nas BRs durante o período chuvoso, que já foi responsável por 64 dos 113 acidentes até agora no mês de outubro. Entre os mais frequentes está a saída de pista, devido à aquaplanagem dos veículos.